Olá amigos do canal, muito bem vindos, meu nome é Luiz, hoje mais uma belezinha dessa, mais um geleinha para a gente apreciar juntos aqui, a gente pensa que não vai aparecer mais tão cedo e acabou aparecendo mais uma joia dessas aqui, a gente gosta demais, Philips 312 é muito legal, tem aquele molejo lá que a gente gosta demais, nós começamos aqui pela parte traseira observando aqui dobradiças, a parte da tampa aí, tampa nova, não tem trincado, não tem mancha, não tem absolutamente nada para a gente relatar, todos os frisos laterais aí, aparelho está bem íntegro mesmo, nós vamos ter muita satisfação em apresentar esse equipamento, ele tem cabo aqui de áudio, RCA, esse aparelho já vem com aterramento fixado aqui no negativo, não precisa dar aquele cabinho de aterramento para ligar, uma vez que você plugou, já era né, ele tem que estar ligado em entrada fono tá gente, e ele tem aqui o cabo de força ainda original da época, alongado, é muito legal também, eu vou fazer as conexões aí, vou virar, a gente já volta para testar esse equipamento. Tá aí, virei o aparelho né, tá muito bonito né, esse equipamento, com essa tampa aí, ficou um show de bola mesmo né, aí ó, nenhum trincadinho, nada, 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 aparelho é muito bonito, 312 o nosso geleia, é bem legal mesmo, ele tem a plaquetinha da Philips aí em cima, é, aqui na frente, também uma frente muito bonita, é, ele vem trazendo só aí o modelo dele, eletrônico 312, aí vamos ver aqui lateral, vamos dar uma olhadinha na outra lateral aqui ó, bacanas frisos de alumínio, todo um acabamento muito bacana num aparelho desse, dessa época né, vamos levantar a tampa aqui ó, a tampa permanece aberta aí né, dobradiças com pressão, a gente vai olhar aqui atrás para mostrar também, não tem trincados, nada, nada aqui pela parte interna, né, esse aparelho traz aqui o embleminha Hi-Fi né, alta fidelidade, era a busca né, dos fabricantes pela fidelidade mais aproximada do real aí né, e aqui ó, botão liga desliga, então você vai ligar ela aqui, marca Philips, esse aparelho ele quando liga ele aciona o 45, tá certo, ó, vamos ligar lá ó, tá lá 45 e já tá em rotação lá ó, né, a gente vai dar stop nele, ele é todo digitalzinho né, então dei stop aqui, ele vai parar, né, e eu vou até rodar aqui o 33 já, para vocês acompanharem aqui ó, é muito interessante, que nessa faixa aqui, vocês veem que os pininhos estão paradinhos né, ela tá travadinha aí, né, e você faz essa regulagem nesses reguladores aqui ó, né, deixa eu sair da, peguei a sombra aqui, deixa eu tirar para lá, vamos ver, melhorou? Não melhorou, a sombra é do braço mesmo né, então são esses reguladores aqui ó, 33, 45 rotações né, ó, controle fino de velocidade né, aqui você tem a regulagem de anti-skate né, aqui o peso, braço de alumínio, um pezinho extra aí, para você fazer um ajuste fino de peso também né, tá com cápsula axis né, e agulha em muito bom estado, vocês vão ver que ela toca muito bem né, aqui é a shell original né, tudo originalzinho dela, apenas a cápsula que foi substituída, tá certo? É, deixa eu passar aqui, 45, tem que dar stop aqui ó, stop, 45 né, vamos ver a rotação dela também ó, 45 a gente vê aqui na borda externa, tá vendo? Tá praticamente zerado também tá, então o aparelho tá com as velocidades bem legais aí ó, vou parar de novo, né, é até gostoso de tocar isso aí, porque a gente tá acostumado com botão, mas aqui só encosta o dedo e ele já funciona né, isso aqui é a alavanca que abaixa ou levanta o braço né, então o aparelho tá muito completinho, muito bonito, o geleinha é legal mesmo, eu vou colocar um disco aqui, o nosso famigerado disco de testes né, eu vou colocar então, ela é um aparelho praticamente, é todo eletrônico, mas praticamente manual né, a gente leva o braço até lá em cima né, ele, ele fica no alto, tá certo? Sem tocar o disco, só que quando a gente apertar aqui que ele vai descer, eu vou rotacionar né, ele vai dar, atingir a velocidade adequada, e eu vou baixar o braço aqui ó, muito legal né, você não precisa nem encostar, nem nada, vamos ver o som desse aparelho aí ó, a gente tá usando caixas Oxi-Teta na Polybox né, o som é bem definido, limpinho ó, bem legal, o som não tem que ser né, aqui ó, nós estamos utilizando esse amplificador, é um SA-5200 da Pioneer, tá show de bola esse aparelho, gosto demais da Pioneer nesse estilo aqui, adoro mesmo né, aí você fala assim, ah mas eu quero mudar né, a faixa, tudo bem, né, você levanta aqui, você joga pra outra faixa, e abaixa aqui, beleza? Esse aparelho aqui, particularmente esse aparelho, quando ele chegar aqui, ele vai ficar na faixa de segurança, ele não faz desligamento automático, tá certo? E eu queria apontar um detalhezinho, que ele tem aqui, também é um pontinho aqui em relevo, tá? Isso não é o convencional, isso aí é um extra dele aí, tá? Então tá aí gente ó, Philips 312, o Geleinha, vocês sabem né, ele balança aí, legal, no sacolejo né, espero que vocês tenham gostado, eu gosto muito né, A gente pede aquele joinha bacana aí de vocês, muito boa vontade, a gente solicita que você se inscreva também, que compartilhe com seus amigos, vamos dividir esse momento aí né, tá? A gente volta aí, muito em breve, com mais equipamentos, pra apresentar pra vocês, um grande abraço a todos, até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser, até lá! Tchau!